O projeto Música para Todos completa 14 anos de existência. Chega à adolescência, mas ainda com jeito de criança. É o que fica evidenciado logo na entrada da sede com a exposição da artista plástica Ivoneide Carvalho. A escola tem alunos, crianças, né? Eu pensei de recebê-los, né? Quando eles estiverem chegando, a gente pensou em fazer uma coisa bem infantil. Tem até mais outro projeto para a gente fazer um trabalho também nas portas, né? De cada sala. Com instrumentos musicais. Para tornar ainda mais bonita a comemoração, toda a leveza, estilo e delicadeza do balé de Teresina. A Mônica Adriele, a Carol Marques, a Luzia Betânia, a Maria Paula, elas estão fazendo um trabalho hoje, assim, super performático, né? Criativo. Elas próprias estão propondo os movimentos que remetam à questão que traduzam a relação entre a música e as artes plásticas, que é o que a gente pode perceber hoje aqui, esse ambiente de música, né? Mas contaminado pelas artes. Pintura, escultura, lançamento de livros. Uma vasta programação para comemorar o aniversário de uma instituição que vem mudando a cultura de Teresina. Nós estamos aqui homenageando dois grandes compositores brasileiros, que são Vinícius de Moraes e Ernesto de Nazaré, um grande pianista. Peças deles serão tocadas às 19h30, aqui na abertura e no intervalo do sétimo concurso de intérpretes do Projeto Música para Todos. É um momento que a gente também integra a comunidade, a gente traz as crianças que fazem parte do Música para Todos em 20 escolas municipais e estaduais, onde o projeto tem uma parceria.